E aí gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Vitória e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galerinha, a gente vai estar reagindo hoje, deuses não escolhem, tá bom? Ultron, Coringa, Charada, Killmonger, Monger, alguma coisa assim, Thanos, Loki, Duende Verde, tá bom? Daqui eu só conheço pelas reações que eu já fiz o Ultron, o Coringa, o Thanos e o Loki, tá? Esses outros que eu não citei o nome, eu não conheço. E vai ser do canal Iniciativa Editores, tá? Então já se inscreve, já deixa o like, lembrando. Esse daqui foi pedido lá no Discord, tá? Numa partizinha que tem lá. Então se você não faz parte do Discord, aqui na descrição tem o link do Discord, o link da Roxinha, outros canais de reacts e o link do meu Instagram também. Então não se esquece. Então já vou arrumar aqui, vamos trocar e já vamos começar, cara. Play. Perdão, eu estava dormindo. Ou sonhando acordado. Foi pra isso que você veio? Eu gostei do Ultron, eu reagindo. Eu vim para salvar o mundo. No mundo real, temos que enfrentar as escolhas cruéis. Quando a Terra começa a se ajustar, Deus atira uma pedra nela. Vamos maratonar, viu? Ele lançará a outra. Quase a vez. Temos que evoluir. Não existe espaço para... Os fracos. A raça humana terá toda a oportunidade de melhorar. Esse é o irmão dela, Noé. Isso é o irmão dela, Noé? Porque eu pensei que era marido. Pergunte a Noé. Pergunte a Noé da Arca. É quem decide quem é fraco? A vida. Essa frase marcou muito, cara. A vida sempre decide. Eu penso muito sobre minha teoros. Sobre a pureza neles. Bom, fim. Começa outra vez. Um mundo novo para o novo homem reconstruir. Eu acredito que o que não nos mata só nos deixa mais estranhos. Sabe, é que naqueles instantes derradeiros, as pessoas revelam quem são. As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Eu vou fazer o estilapes desaparecer. Tadá! Nessas arestais, pessoas civilizadas vão comer umas às outras. Ninguém se apavora quando o plano corre de acordo. Mesmo que o plano seja um repilante, introduza um pouco de ararquia. Perturbe a ordem vigente e então tudo se torna um caos. Eu sou um agente do caos. Ah, e sabe a chave do caos? É o medo. Essa cidade merece uma classe melhor de criminosos. E é o que eu vou dar a ela. O dia do julgamento finalmente chegou. E agora está na hora da penitência. Nós passamos a vida nesse lugar infernal, sofrido! Nos perguntando por que nós! E agora eles vão passar os últimos momentos se perguntando por que! Está tudo na sua cabeça. Você é doente. Perverso. Como você pode falar isso? Você acha que vai ser lembrado? Você é patético. Um psicopata. Implorando por atenção. Você vai morrer. Não, 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 não! Você não tem ninguém. Você sabe o que é ser o avão? São 30 crianças num quarto. Com 12 anos já viraram goteiras para aliviar o sofrimento. Você acorda gritando como os ratos, bordando seus dedos. E a cada inverno um dos bebês morre. Por que tão frio demais? Estou exercendo o meu direito de nascença. No desafio pelo manto de rei. E de pantera negra. Eu vivi a minha vida inteira. Aguardando esse momento. Retirei a vida dos meus irmãos e irmãs bem aqui nesse continente. Toda essa morte. Só para executar você. Diga o que você quer. Eu quero o trono. Ele só entende com você. Vai destruir o mundo, incluindo o Aganda. O mundo tirou tudo de mim. Tudo que eu já amei. Você quer que nos tornemos iguais às pessoas que você tanto odeia? Dividir e conquistar a terra como eles? Eu aprendo com meus inimigos. Eu venço no jogo deles. Você ficou igual a eles. Meu pai dizia que o Aganda era a coisa mais bonita que ele tinha visto. É muito lindo. Só me joga no oceano. Com meus ancestrais que saltaram dos navios. Eu sei como é perder. Você conseguiu? Sim. Achei que eliminando metade da vida, a outra prosperaria. Mas mostravam a mim que isso é impossível. E o que lhe custou? Tudo o que eu tinha. Agora, eu sei o que preciso fazer. Eu vou destroçar esse universo até o último átomo. E aí, com as joias que vocês coletaram para mim, criar um novo, repleto de vida. E não saiba o que foi tirado, mas apenas o que lhe foi dado. Em todos os meus anos de conquista, o massacre nunca foi pessoal. Mas eu digo agora, o que estou prestes a fazer com seu teimoso e irritante planeta. Eu vou gostar. Eu vou gostar de mais. Eu venci. Deixei a balança cósmica em equilíbrio. Eu sou Loki, Jasgard, e tenho o farco de um glorioso propósito. Você não tem ciência da gravidade de seus crimes. Aonde quer que vá, existe guerra, ruína e morte. Assim não é mais simples. Não é este o estado natural de vocês? É a verdade não dita da humanidade. A de que anseiam pela submissão. A atração pela liberdade. Diminui a alegria da vida de vocês em uma luta por poder. Por identidade. Vocês foram feitos para serem dominados. No fim, sempre se ajoelharão. Se acha superior a eles. Não sabe o que é governar, irmão. Seu lugar não é no trono. Liberdade. Liberdade é a maior mentira da vida. Depois que aceitar isso, de coração. Você conhece ele, né? Lá na ponte você falou o nome dele. Norman Osborn. Cientista brilhante. Pesquisa militar. Mas foi ganancioso. E se perdeu. Não dá para fugir de si mesmo. Não precisamos de salvação. Não precisamos de conserto. Eu fiquei assistindo você pelo fundo dos olhos covardes do Norman. lutando para ter tudo o que você quer enquanto o mundo tenta fazer você escolher. Deuses não escolhem. Deuses tomam. Mas tem algo que é mais do que um herói. É ver um herói falhar, cair, morrer em ação. Apesar de tudo o que fez a eles, com o tempo, eles o odiarão. Por que se importar? Porque não é o certo. Nossa, são só os bravinhos ali. Cara, eu fiquei assim, eu fiquei calada. Tiro os reacts, cara. O som, olha o react. Teve partes ali que eu confesso para vocês que eu quase me emocionei. Cara, por pouco mesmo eu não me emocionei. Eu fiquei, sei lá, sei lá. Eu fiquei com o coração apertado. Porque eu percebi que são vilões, né? Que, assim, pelo menos o que eu deu para pegar aqui, que são vilões, que mostraram que são vilões. E que cada um teve a sua história triste, né? Que não é um vilão. Não sei se tem algum vilão que, tipo, é o vilão porque ele escolheu ser vilão. Mas sim porque passou por situações, acabou passando por coisas, acabou vivenciando, acabou que nem aquele Ultron foi planejado, não foi? Para proteger. E aí tem esse negócio que ele acabou odiando os Vingadores e quer matar eles. Aí vem aquele outro que o Batman fala um monte de coisa para ele. E ele, tipo, ele, sabe, ele relembra o que ele passou no orfanato e tal. O Loki ali também, que é, sabe, meu, tipo, assim, ele, o Thanos também, que acabou perdendo tudo, custou tudo que ele tinha, enfim. E agora ele vai querer destruir o planeta e ele disse que vai gostar, vai gostar muito mais. Mas o Coringa também, mas foi assim porque eles passaram por coisas, entendeu? Eles vivenciaram coisas e situações, enfim. Então, tipo, eu consigo entender, de certa forma, sim, o lado deles aqui, cara. Eu fiquei triste, principalmente daquele que falou do orfanato ali, cara, que ele me pegou, porra. Eu fiquei falando dos ratos e que outros acabam morrendo de frio, enfim. Cara, muito pesado, muito pesado mesmo. E eu amei, cara, eu amei, eu amei, porque eu sei que eu vou... Ai, meu Deus, a gente vai maratonar, tá, gente, filmes da Marvel aí. Próximo mês, tá, só vou ver direitinho a data aí para a gente estar maratonando e o horário certinho, tá bom? Para não ficar tão pesado, porque eu trampo também o trabalho. Mas, enfim, é isso, a gente vai maratonar, cara. A gente vai conhecer mais a fundo aqui, todo esse mundo, tudo aqui que acontece, enfim. Mas a edição tá perfeita, foi a primeira vez que eu já vi nesse canal. Eu percebi, né, que ele pegou as edições, cada um fez um tipo de edição diferente aí. Ele foi lá e juntou tudo e ficou perfeito. Agora eu entendi, esses deuses não escolhem, eles tomam. Cara, que frase, véi. Cara, eu achei muito bravo, véi. Eu fiquei triste, mano, sei lá, eu fiquei triste. E eu super entendi, sei lá, são vilões que... Enfim, creio, Ana, que sejam todos vilões. Se não forem todos vilões, vocês me avisem aqui, tá? Mas eu entendi que eles passaram por... Mas não tem como odiar eles, entendeu? Sei lá, mano. Ah, véi, eu fiquei mó triste agora. Bravo, gostei, gostei. Se forem me perguntar qual que eu curti mais, deixa eu ver. Acho que o Thanos... Ah, mano, o Thanos, o Ultron, o Ultron, ele... Nossa, ele tem umas frases muito bravas, que eu fico assim, cara, quando eu reagir ao negócio de Ultron, eu vou estar deixando aqui nos cardzinhos, tá? Nossa, eu fiquei, tipo, cara, foi tipo um tapa atrás do outro que ele estava dando nas frases que ele estava falando. Mas então, o Ultron, o Thanos... Tá bom, vou ficar com esses dois aí, o restante, eu curti tudo por igual, véi. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, quer acrescentar mais alguma coisa? Deixa aqui nos comentários. Seja até a próxima, nenenzinha. Lembrando que o vídeo original vai estar aqui na descrição e mais sugestões.